Ela vê os cria na pista omelado escorre Que é só os de raça só os que tá forte Joga só a piranha que nóis é o corre Vamo nessa vivendo vamo nessa Vamo nessa retimado na pista Ela vê os cria na pista omelado escorre Que é só os de raça só os que tá forte Joga só a piranha que nóis é o corre Quilo que tava a pepeca na garraja da Que o GN Shake te dá madeirada É o que vai te comer sua safada Então trava A pepeca na coca e cajada Que o GN Shake te dá madeirada É o que vai te comer sua safada Relaxa, bebê Terminando o meu plantão, vou botar ele Tô vendo o cheiro de saudade de você Vou levar aquela droga que tu gosta Tu gosta? Fica legal A gente bebe whisky e fuma natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Relaxa, bebê Terminando o meu plantão, vou botar ele Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela droga que tu gosta Tu gosta Ela vê, os cria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Oh, 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 oh Então trava A pepeca na goc rajada Que o G.N. shake te dá madeirada É o que vai te comer sua safada Oh, oh, oh Então trava A pepeca na goc rajada Que o G.N. shake te dá madeirada É o que vai te comer sua safada Oh, oh, oh Relaxa, bebê Terminando o meu plantão, vou botar ele Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela droga que tu gosta Tu gosta Ah, fica legal A gente bebe whisky e fuma natural Quando bater a onda, tô sentando o pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Relaxa, bebê Relaxa, bebê Terminando o meu plantão, vou botar ele Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela droga que tu gosta Tu gosta Tchau, 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 tchau